Olá, fragrânticos! Tudo bem, meus amores? Hoje, sexta-feira, vocês acharam que a gente só ia ter PB? Só Papo Beleza? Claro que não, meus amores! Isso aqui é um canal de perfumaria. E eu vou trazer hoje, então, também, além do PB, que eu já postei, né? Eu já subi o vídeo do Papo Beleza de hoje. Mas agora vamos falar do que o nosso canal gosta mais, o nosso Papo Fragrântico de hoje, os melhores do mês de outubro. Vou trazer os meus preferidos usados nesse mês. Não sei se vou lembrar de todos, mas os que estão aqui é porque marcaram mais e, por isso, estão mais presentes na minha memória. Aqua Vibe Tangerina e Aloe Vera. Tô apaixonada por esse splashzinho, gente. Faz às vezes de perfuminho, sabia? De colônia. Tem uma performance bem interessante e um cheirinho adorabilíssimo, delicioso. Outro que eu também, da linha Aqua Vibe, estou apaixonada, é o frescor da lima. Ai, gente, que delícia! Que delícia isso aqui! Porque, assim, apesar de ser um cítrico, refrescante, ele é leve, ele não tem aquela coisa tão gritante, tão ácida, geralmente, dos splashes mais cítricos, à base de limão, né? Esse é uma coisa, assim, bem gostosinha, bem para dormir, para ficar lendo livro, assistindo uma Netflix delicioso. Aí eu tô testando, tô numa fase de teste com esses splashes que vieram na minha, naquela caixa da Eudora, que eu abri essa semana. Esse aqui é o Frutas Vermelhas. Não tem, assim, nada de novidade nesse splash, não, mas ele faz às vezes de perfume, tá? Eu vou falar dele com mais calma para vocês. Mas tô gostando muito, eu tô até evitando um pouco esse, porque os dias têm estado meio quentes, né? E ele realmente, ele é bem adocicadinho, faz às vezes de colônia, bem gostoso. Agora, apaixonada mesmo, eu tô por esse aqui. Esse aqui, ó, chá verde... Ih, tá saindo do foco. Chá verde e romã, que coisa deliciosazinha, gente! Tô muito apaixonada, sim, porque ele tem um frescor, mas ele também tem uma calma, sabe? Ele acalma sua pele, acalma seu, seu olfato. Me remete a coisa boa, tem uma coisa frutada mesmo. Eu não sabia que a romã era tão gostosa, gente, porque eu sinto mais a romã aqui. Aí, uma menina, alguém me falou, é... não sei se no Insta ou no próprio YouTube, no vídeo que eu postei a abertura dessa caixa, uma menina me falou... Ah, não, não. Foi num vídeo que eu falei alguma coisa sobre esse outro perfume que eu vou falar pra vocês, e ela falou, só sinto romã, só sinto romã nesse perfume. Quando eu usei esse splash, ele me remeteu a algum perfume que eu não sabia qual. Conforme eu fui usando, eu falei, nossa, parece que eu já conheço. Será que eu já conheço esse cheirinho? É esse aqui, gente. O Secret Kisses da Mahogany, que eu acho que tem, assim, uma explosão de framboesa, né? Ele tem uma explosão de romã também, e ela me alertou pra isso, porque quando ela falou, Regina, só sinto romã nesse perfume, eu falei, ah, então é isso. É por isso que quando eu uso esse aqui, eu tenho a sensação que eu conheço esse cheiro. São parecidos, sim. Um lembra o outro. Esse aqui é um perfume, né? Que tem uma performance bem melhor, lógico. Mas isso aqui é uma delícia, gente. Tô gostando muito dessa linha, tá? O outro também que chegou nessa caixa, e eu tô usando muito, é esse desejo por coco e baunilha. Tô muito apaixonada por esse splashzinho, que eu acho que faz, às vezes, de colônia, de delcolônia, porque tem uma performance bem interessante, né? Me lembra muito, já falei, logo que chegou, tive essa impressão, e tô confirmando isso, me lembra muito o Prelude S. Só que eu não sentia coco no Prelude S. Eu acho que aquele Prelude S é um banho de mel. Por conta desse aqui, você acredita que eu tô até achando que o Prelude S tem coco, sim. Tô sentindo gostinho, gostinho, ó. Cheirinho de coco no Prelude S. Tenho usado também o Rebel, 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 como queira, da Avon. Cada vez que eu uso esse perfuminho, eu me apaixono mais, e acho que ele tem uma performance melhor do que eu supunha. Eu, logo que comecei a usar, ele me irritou um pouco. Irritou no sentido assim, me deixou brava, assim, porque eu falei, poxa, você é um faraway. Você tinha que projetar, tinha que fixar, como seus irmãozinhos, né? Como tradicional, como o faraway infinity, enfim. E ele não era assim. Mas, gente, eu cada vez entendo mais esse cheirinho, sabe? Mais esse lindinho. Ah, porque ele é rebelde, ele é diferente da linha. Falei, pô, mas rebelde pra menos, né? Ele tinha que ser mais bombástico, mais. Não, não acho. Agora, mudei. Mudei minha opinião. Graças a Deus, opinião a gente pode mudar também. A gente não é árvore pra crescer, nascer e crescer no mesmo lugar. A gente pode mudar, a gente muda o foco, muda o ponto de vista, muda os horizontes. Mudei. Acho que ele tem uma proposta diferente e a proposta dele é bem legal. Bem legal. Eu gosto, tô gostando muito dele. Tô gostando muito dele. Assim, acho que os dias estão quentes demais pro Ilia Secreto. Acho que ele vai na mesma vibe, mas é mais leve. Tô gostando muito. Tô usando também por uma questão de teimosia, tá? O Luna Radiance, tá? Hum, o Luna... Aqui, Luna Radiante. Toda vez eu falo Radiance. É Radiante. Acho que pra esses dias mais radiantes, ele é perfeito. Mas isso aqui é mais assim, né? É um perfume mesmo. Mas quando você precisa de performance, precisa de um perfume que te acompanhe mais tempo. Muito bom. Não sei se ele vai combinar muito com os dias quentes demais. Por isso que eu já tô aproveitando e usando agora. Outro que eu tô aproveitando e vou aproveitar também e fazer uma correção, gente. No último vídeo que eu falei dos pretinhos básicos da coleção, né? Aquela tag lá da Cheiro Arretado, eu mostrei esse aqui, falei dele, mas falei que ele se chamava Essencial Exclusivo. Eu sempre confundo. Esse aqui é o Essencial Estilo, que eu falei lá. Que ele é muito parecido com o Exclusivo. Acho até que por ele está sendo descontinuado. O Exclusivo, de repente, está vindo pra substituir. São muito parecidos, embora esse seja mais adocicado. O Exclusivo seja mais cítrico. Mas os dois têm uma linha muito semelhante. Eu adoro esse perfume, gente. Eu adoro. Tô usando com parcimônia, porque se ele realmente for descontinuar, eu vou ficar saudosa desse bichinho aqui. Mas tenho usado porque os dias têm estado ainda na transição e acho que dá pra usar. Porque eu acho que o Exclusivo, que vem substituí-lo, é mais fresco. Ele é um pouquinho mais fechado por conta desse adocicado que ele tem. Também dessa linha, que eu sou super fã. Tenho usado muito o Essencial. Exclusivo o floral, né? Da Dona Natura. Que delícia isso aqui. Pra esses dias de primavera é perfeito. Eu gosto porque ele tem essa pegada cítrica que os essenciais têm, mas ele tem uma coisa de floralidade, sim, que deixa ele... Não sei, deixa ele mais sofisticado, mais calmo, mais... Adoro. Adoro. Eu não sinto aquela coisa que tem gente que diz que... Que irrita o nariz. Eu não sinto nada. Eu amo esse perfume. Tenho usado também o meu lindo Low Narciso Rodrigues For Her. Na versão Low, que é mais leve que aquela só Narciso Rodrigues For Her, só aquela tradicional. Gente, eu adoro isso aqui. A floralidade desse perfume me encanta profundamente. Então, assim, nas noites entre inverno e verão, nessa primavera, nessas noites do inverno, e agora, adentrando a primavera, eu tenho usado ele como perfume noturno até. Sabia? Às vezes até a noite eu uso ele. Eu acho ele muito sofisticado. Mas ele é bem diurno, tá? E pra fechar, quem é? Quem? 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 Esse imenso... Nossa, ele já tá bem usadinho, tá? O imenso, o novo lançamento aí da Dona Eudora. Tô encantada com esse cheirinho. Falei dele aqui no último vídeo. É... Penúltimo vídeo. Um vídeo atrás aí. Veio também naquela caixa maravilhosa. E eu tô muito, muito feliz com esse perfume, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, vai lá no vídeo. Que eu conto sobre as notas, o que é que eu percebi, o que é que eu não percebi, o que é que a Dona Eudora fala dele, a performance, etc, etc, etc. Mas eu estou usando muito, tô muito feliz. E pode ser sua assinatura. A performance é aquilo que eu explico lá no vídeo. Então, meus amores, com o auxílio luxuoso aqui da minha gatinha, que não é a Lupe, eu estou me despedindo de vocês. Logo, logo tem mais vídeo. Esses foram os meus preferidos usadinhos do mês de outubro. Que venha novembro, maravilhoso. Maravilhoso. Beijos, meus fragrânticos. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir no Insta e voltar sempre, sempre, sempre pra outros perfs maravilhosos. Beijos, queridos. Bom fim de semana.